Bom, gente, então vamos começar a nossa leitura dessa noite, tá? Hoje a gente vai continuar aqui a leitura do nosso Conspiração Umbrella, tá? Que a gente já tá no capítulo 12, né? Olha só. A gente já tá no capítulo 12 do livro, na página 135. A gente já leu tudo isso aqui, gente, ó. A gente já leu tudo isso aqui. A gente já passou da metade do livro. Contando com a live de hoje, a gente vai ter mais sete lives do Conspiração Umbrella, né? Porque os últimos capítulos, o 20, o 21 e o epílogo, a gente vai lendo uma live só. Então, vão ser 20 episódios ao todo. Não, 19, né? 19 ao todo que a gente leu o 7 e o 8 juntos. Então, faltam mais essa live e mais sete lives pra gente concluir o livro A Conspiração Umbrella, tá? Pra quem tiver o interesse de comprar esse livro aqui, pode comprar na nossa lojinha, que é residentivodatabase.com.br loja, tá? Pra nos ajudar aí a ganhar comissões também, né? Quando vocês compram o livro, eu ganho comissão, né? Por cada compra que vocês fazem. Tem versão digital também, então, em último caso, né? Vocês podem comprar a edição digital pra já ir acompanhando junto com a gente. Que basta você ter o aplicativo do Kindle, que você pode baixar de graça pra botar no seu celular, né? E aí você já compra o seu. Eu acho que aqui, eu tô fazendo pela Twitch, né? Essa gravação, eu acho que eu não tenho o comando loja. Mas, de qualquer forma, residentivodatabase.com.br loja. E os nossos queridos moderadores vão nos ajudar aí com os links conforme vocês forem precisando. Pra quem tiver vendo o nosso vídeo gravado, o link da loja vai estar na descrição, né? Então, beleza, gente. Bom, vamos começar aqui, então. Abram na página 135, pra quem tiver acompanhando pela versão da Bem Virar, né? Que é o livro que vende na nossa loja, né? Que é a novelização traduzida pela Bem Virar, tá? Tem também uma da New Pop. Dá pra acompanhar também, né? E tem a versão original em inglês, né? Se você tiver pela da Bem Virar, você entra na página 130... Entra na página, é ótimo, né? Coisas tecnológicas aqui. Você abre na página 135. No capítulo passado, a gente viu... O Chris encontrou o corpo do Forrest, foi uma descrição não muito amigável. A Jill percebeu que o Barry está mentindo, porque o Barry já foi chantageado pelo Wesker. E a gente teve uma visão da perspectiva do Wesker como vilão pistolito, porque ele percebeu que não vai poder fugir e chegar no laboratório só com os Crashers. Mas ele vai ter que achar o outro medalhão também, porque ele já está com o medalhão da águia e ele precisa agora do medalhão do lobo, né? Ah, se lascou, otário! Né? Então, vamos lá! Então, vamos abrir aqui na página 135. Vamos começar a nossa leitura aqui, beleza? Então, vamos lá! Jill escutou algo como o vidro quebrando e permaneceu completamente imóvel para ouvir. Deixa eu falar, ficou? A acústica da mansão era estranha. Os corredores compridos e a planta em comum dificultavam a identificação da direção dos sons. E aí ela pensa, isso se você de fato ouviu alguma coisa. E aqui, quando a gente vai falar a planta, a planta em comum não é a planta monstro, lá da estufa. É a planta da mansão, é a planta que o arquiteto fez. Então, o mapa, a configuração do imóvel, né? Vamos dizer assim, né? Suspirou e olhou pela última vez a sala de visitas quieta e cheia de livros no topo da escada. Já havia checado as outras três salas ao longo da balustrada e não tinha achado nada de interessante. Um quarto quase vazio, com apenas duas camas, um escritório e um quarto inacabado, com uma porta trancada e uma lareira. Os únicos interruptores que tinha encontrado eram os de luz, apesar de ter ficado empolgada por causa de um botão preto sinistro na parede do escritório. Até que o apertou e viu que tinha descoberto o controle de drenagem de um aquário vazio que ficava no campo. Ela tá naquela sala... Sabe aquele corredor? É... Você tá indo como se fosse em direção ao Richard, tá? Imagina que você tá naquele corredor. Só que ao invés de você entrar na sala do Richard, você segue até o final. Aí você vai ter a sala onde tem o Botanibook, que é a bibliotequinha. Aí você entra, aí tipo, tem um corredor longo, né? No caminho todo. E tem a escada que você desce pra aquela save room, onde... Embaixo da escada, né? É... Tudo bem, as duas save rooms são embaixo da escada. Mas se vocês entenderam... É a que não tem o sea room. É do outro lado. Do outro lado, tá? Ela entrou naquela salinha onde você tem uma sala. E aí tem duas portas. E sabe onde você encontra o Barry lendo a carta do Researcher's Will? Que você encontra rasgada. É essa sala. Que aí quando você esvazia o aquário, você pode empurrar o aquário. E depois você empurrar o... A estante. E que no modo Arrange, você encontra metade do Mooncrest. Tá? É... No remake tem as iscas de pesca. Exatamente. Tem aquele puzzle da isca, né? Que você coloca uma abelhinha. Aí você coloca a abelhinha e ela voa, né? Quando você acerta o puzzle, entendeu? É essa aí. Abelhinha não, né? Abelhona. Tô sendo bem gentil aqui, né? Vamos lá. Abelhona. O Researcher tava contando. De botar o Barry pra fazer a cabeça da Jill pra procurar. Porque a gente encontrando, a gente ia poder sair daqui. Mas na verdade o que ele quer é chegar no laboratório, né? E vamos lá. E aí seguindo aqui. Jill pegou o computador de Trent e verificou o mapa, localizando sua posição no topo da escada. Mais uma vez o Trent, aquele personagem exclusivo dos livros e que cedeu um mapa, um mini computador pra ela com mapas com a planta da mansão e com alguns nomes-chave que ela precisaria, né? É, a Jill tem um detonado, Tainá. Exatamente isso. A Jill, ela tinha... ela tem um detonado, né? Coisa que os outros não têm. Ela tá vendo? Além do lockpick, a Jill tem a vantagem de ter um detonado, né? Mas eu acho legal de explicar... é uma boa explicação, por exemplo, daquele inventário tecnológico. Eu achei legal a explicação. E o Trent, a gente só vai entender os objetivos dele no final do quarto livro, que é o Underworld, que é o submundo. É muito legal. Vamos lá, gente. Parece a gente escrevendo detonado, né? Entre na porta. Agora, vá até o fim do corredor, entre na porta. Agora, você vá até o fim do corredor, entra na segunda porta. E é muito pior no Silent Hill, né? A gente tá reclamando aqui, mas no Silent Hill você tem que ficar testando as portas. Porque tem 20 portas, aí tipo 19 estão fechadas e uma tá aberta. E não é tipo na ponta. Às vezes é uma porta, tipo a sexta porta, sabe? Então é pelo menos isso, né, gente? Ó, o Red Blood falando, esse computador dela é quando você entra no menu de itens, sim. Por isso que a gente tem esse inventário tecnológico, como se fosse o computador do Trent aqui. Mas lembrando que o Trent não é canônico nos jogos, tá? Ele é um personagem exclusivo do livro, né? Colocou o computador de lado. Tipo, esse computador não tá me ajudando. Tipo, vai numa porta. Aí tem mais duas portas. Tá ajudando, mas enfim. Tipo, colocou o computador de lado e sacou a bereta, esperando um instante para limpar a mente antes de entrar no corredor. Não era fácil. Entre tentar entender o que aconteceu na casa para surgirem monstros e as preocupações com relação à equipe, suas ideias estavam evidentemente confusas. E aí ela pensa, né? Devia ter visto aqueles papéis com mais atenção. Lembrando que o Chris, ele já leu o Keeper's Diary. Ele já sabe que aconteceu um acidente no laboratório, na mansão. E aí ele até pensa, será que a gente tá infectado? E o Chris tem o apoio da Rebecca, né? Que é uma bioquímica, né? Então, ela conseguiu ler alguns documentos que facilitaram para ele entender a situação. A Jill não. A Jill, ela não teve essa compreensão ainda, né? O escritório se mostrou simples, uma escrivaninha, uma estante. Mas havia um cabide com aventais de laboratório perto da porta. E os papéis espalhados pela mesa eram, em sua maioria, listas de números e letras. Jill entendia de química apenas o bastante para saber que tratavam de química. Portanto, não se deu ao trabalho de tentar lê-los. Mas, desde que encontrou os papéis, passou a pensar nos zumbis como resultado de um acidente nas pesquisas. Acertou, miserável! Quem te ensinou? Né, gente? A mansão era muito bem cuidada e o fato de ter sido mantido em segredo por tanto tempo apontava para um acobertamento. Imaginou que a quantidade de pó que pairava sobre praticamente tudo vinha acumulando há dois meses. O que coincidia com os primeiros ataques em Raccoon. Se as pessoas na casa tivessem conduzido algum tipo de experimento e alguma coisa dera errado... Então, assim, a Jill está começando a perceber ter alguma coisa muito estranha. Tipo assim, ó, essa poeira que está aqui acumulada não é de anos. Se essa casa está fechada há anos, era para estar muito pior. Essa sujeira aqui é resultado de mais ou menos uns dois meses. E o que aconteceu há dois meses atrás? Porque a gente está em julho. E o acidente no laboratório aconteceu em maio. E esses acontecimentos de pessoas sendo atacadas na região ali da floresta, das montanhas Arklay, está acontecendo há dois meses. Então, ela está ligando os pontinhos, né? Jill está quase evidente. Sim, Tainá. Sim, é verdade. E aí ela pensa. Algo que os transformou em demônios comedores de carne? E isso é meio forçado. Cara, e assim, é muito engraçado porque no episódio passado, a Jill começou a desconfiar do Barry, né? E ela achou que ela estava ficando paranoica. Daí ela fala assim, Nossa, eu estou ficando muito louca. Só falta daqui a pouco eu achar que tudo isso aqui foi armado pelo Wesker. Isso foi. Sabe, tipo... Nossa, cara, né? Então... E aí ela... Aí vamos continuar aqui, né? Mas fazia mais sentido do que tudo o que podia imaginar, embora estivesse aberta para outras possibilidades. Quanto às preocupações com a equipe, Barry agia de modo estranho. E Chris e o Wesker ainda estavam desaparecidos. Nenhuma novidade até aí. E aí ela pensa. E não vai ter nenhuma se você não andar logo. Certo. Jill deixou suas contemplações em espera e entrou no corredor. Sentiu o cheiro antes mesmo de ver o zumbi mais adiante no corredor estendido no chão. Os pequenos candeeiros na parede emitiam um brilho irregular sobre o corpo, refletindo o remate vermelho escuro e tingindo tudo no corredor de carmin enfumaçado. Apontou a arma para o corpo imóvel e ouviu uma porta se fechar num lugar próximo. E aí ela pensa. Barry? E eu gosto muito, gente, da descrição da S de Barry, dos cheiros. Porque assim, quando a gente joga, todo mundo fala. Ai, Chris, tá no Apocalipse zumbi. Meu querido, você ia vomitar no primeiro cheiro de podre de um zumbi. Cheiro de morto. Olha, o meu pai, ele faleceu há dois anos. E o meu irmão teve que ir reconhecer o corpo no necrotério. No IML. E ele falou que assim, mesmo congelado, eles mandam passar o negócio aqui, ó. Como se fosse um negócio de menta. Sentiu uma Vicky Vaporub? Só que um pó, né? Você passa um negócio aqui que é pra te ajudar a respirar melhor. Porque o cheiro é insuportável, gente. Tá? O cheiro é muito ruim. Meu irmão falou que até hoje ele lembra desse cheiro. E é um cheiro horrível, assim. É muito ruim. Então, não. Você não ia querer estar no Apocalipse zumbi. E assim, o corpo do meu pai foi dada a morte que ele tinha morrido há dois dias. Porque meu pai morava sozinho, né? Ele era... Ele não era de idade. Ele não tava velho, né? Mas ele passou mal e faleceu. E, tipo, como ele morava sozinho, só perceberam porque deram conta que fazia tempo que não sentiam o cheiro do cigarro dele. E aí meu irmão foi, né? Então, assim, fazia dois dias e já tava um cheiro terrível, assim. Com sinais de decomposição. Então, você imagine como que tá esse cheiro de bicho morto há dois meses. Em dois dias já foi um cheiro horrível. Imagina em dois meses. Pensa. Pensa, tá? E aí vamos continuar aqui. Ele, né, o Barry, ele havia dito que estaria na outra ala da mansão, mas talvez tenha encontrado alguma coisa e voltado para procurá-la. Ou talvez, finalmente, ela encontraria mais alguém da equipe. Sorriu com a ideia e correu pela sala escura, ansiosa para ver outro rosto familiar. Ao se aproximar do canto, sentiu um bafo de podridão. E a criatura, caída a seus pés, pegou sua bota, agarrando o tornozelo com uma força surpreendente. Cara, a sorte deles é que eles usam coturno, né? E o coturno, ele é uma bota mais grossa, né? Geralmente de couro mesmo. E vai até a batata da perna, assim, né? Pega até a batata da perna, né? É, alguns são mais altos. Não vai até o joelho, né? Mas vai até metade da batata da perna, mais ou menos, assim. Então, as chances de você estar protegido são bem maiores, né? Por isso que o militar anda de coturno no mato, né? Para não ser picado por uma cobra, esse tipo de coisa. E mesmo assim, às vezes, acontece, né? Mas o coturno, ele ajuda a proteger, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Assustada, Jill balançou os braços para manter o equilíbrio, gritando de nojo à medida que o zumbi salivante aproximava o rosto decadente da bota dela. Cara, é isso. No 2 Remake, lembra que o... Lembra que o... O zumbi está no chão e ele derruba você? Então, é porque o personagem perde o equilíbrio, né? É como se ele, tipo, o zumbi fosse rastejando e puxasse ele para baixo, assim, né? Seus dedos esqueléticos e descarnados engaravatavam, sem forças, o couro grosso, buscando uma pegada mais forte. Por instinto, Jill pisou com a outra bota na parte de trás da cabeça da criatura. E o golpe pesado deslizou pelo crânio com um som úmido e nauseante. Um grande pedaço de escalpo se soltou, revelando a brancura do osso. A criatura continuava a arranhá-la, indiferentemente à dor. A Jill pisou na cabeça dele aqui, né? E o golpe, ele não estourou o cérebro, mas arrancou um pedaço da cabeça do zumbi, né? Arrancou um pedaço do escalpo. O escalpo é isso aqui, ó. É como se fosse esse aqui, ó. No filme Bastardos Inglórios, lembra que tem um cara que ele arranca o escalpo dos nazistas? Então, ele arranca isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O escalpo é isso aqui. Ela arrancou um pedaço disso, né? E mesmo assim, como não destruiu o cérebro, ele continuou vivo, né? O segundo e terceiro chutes acertaram a nuca. E no quarto, não só sentiu, como ouviu, o estalo seco de vértebras que se rompiam, esmagadas embaixo de seu salto. E aqui ela conseguiu, porque assim, no jogo clássico, a Jill chuta a cabeça do zumbi. O Chris pisa, né? As mãos pálidas tremeram e com um engasgo líquido, o zumbi apagou no tapete mofado. Cara, imagina! Ficou um pedaço do cérebro dele grudado na bota da Jill. Misericórdia. Jill passou por cima do corpo mole e correu, engolindo a bilis. Nossa, deve ser uma visão nojenta. A bilis é... Sabe quando você quer vomitar? Sabe quando você vomita? E aí, tipo, chega uma hora que você não tem mais o que vomitar e você vomita bilis. Que é um negócio que é secretado pelo fígado, né? Então, imagina, subiu aquele... Você vê aquele gosto azedo de bilis? Sim, as descrições são bem nojentas, gente. São bem nojentas, né? Estava convencida de que as criaturas que rondavam as salas eram, de alguma forma, vítimas. Assim como Beck e Preece, e liberá-las para a morte era uma gentileza, mas também eram uma ameaça, além de morbidamente nocivas. Precisava ter mais cuidado. Cara, é assim, alguns eram vítimas, não sabiam das pesquisas. Alguns eram, tipo, caseiro, empregado da mansão, né? Que não tinha acesso ao laboratório, ou sabia vagamente do que acontecia. Não sabia que era arma biológica, né, gente? Havia uma porta direita, de madeira pesada, revestida com desenhos de metal torcido. A fechadura continha a imagem de uma armadura, ó, armor key aqui. Mas, tal qual as outras portas que encontraram no andar superior, estava destrancada. Não havia ninguém dentro da sala bem iluminada, mas hesitou, subitamente relutante em prosseguir a busca por quem quer que vagasse pela área. Em duas paredes da câmara ampla, havia armaduras completas. Oito de cada lado. Ela está naquela sala das armaduras. Que você tem que tampar os ralos, né? E havia também um pequeno baú no fundo. Sem falar no grande botão vermelho no meio do chão de ladrilho single. E aí ela pensa, outra armadilha? Ou um quebra-cabeça? Intrigada, entrou na sala e se dirigiu ao baú, que possuía um vidro na frente. Os guardas silenciosos e sem vida pareciam observar cada movimento. Havia dois misteriosos buracos com grades no chão, talvez pra ventilação. E ela sentiu o coração disparar um pouco, repentinamente, segura, de que tinha achado outra armadilha na mansão. O Alicã, por que não ambos? Exatamente. É uma armadilha e é um quebra-cabeça também, né? Se você errar, é uma armadilha. Se você acertar, é um quebra-cabeça. Uma inspeção rápida do baú fez com que concluísse. Não havia jeito de abri-lo. A frente era feita de um único pedaço espesso de vidro. E alguma coisa num ponto sombrio. Bem no fundo, brilhava feito cobre. E aí ela pensa com ela, né? Devo apertar o botão pensando que vai abrir o baú. Mas e depois? Teve uma visão súbita e clara dos buracos de ventilação se abrindo e da porta se fechando sozinha. Uma morte por asfixia lenta em um túmulo sem ar. A câmara podia se encher de água ou algum tipo de gás venenoso. Você vê que a Dio é esperta, né? Parece jogos mortais, verdade, Jonathan. Muito real. Olhou ao redor, franzindo as sobrancelhas. Imaginando se deveria tentar bloquear a porta para que continuasse aberta ou se haveria outro botão escondido em uma das armaduras vazias. E aí ela pensa. Todo enigma tem mais de uma solução, Dio. Não esqueça. Que era o que o pai dela falava pra ela, né? O pai dela, o Dick Valentine, que era um ladrão de banco, de propriedades de pessoas ricas, né? De magnatas, aristocratas, né? Ele ensinou, ele ensinava coisas pra Dio. Isso me lembra, sabe o Código da Vinci? Vocês já leram ou já viram o filme do Código da Vinci? Que tem a Sophie e o avô dela, que criou ela, ensinava ela as coisas? Porque eu tava treinando ela pra ser uma... Pra ser lá da... Dos maçons lá... Esqueci do nome... Da... Da ordem lá deles, os Illuminati lá do livro. Então, é o... O Dick Valentine ensinando a Dio, né? Então, é... Ele ensinou ela, ó... Todo emigna... É, do priorado. Exatamente, May. Exatamente. É isso mesmo. Do priorado de Sião, eu acho, não era? Eu tô muito louca. Mas acho que era isso. Eu acho que era mais ou menos isso. Ordem da Rosa... É, então... Tem esses negócios aí. E... Ele tava treinando ela. Por isso que... Ela... Ele dava puzzles pra ela. Aquele... Aquele negócio que você faz... É... Você escreve a palavra pra abrir, né? Senão... O negócio se enche de azeite. O papelzinho que tá lá dentro, que dá uma pista pra você. Se enche de... É o Cryptex, lembrei. Se enche de azeite e a mensagem está destruída pra sempre. O Cryptex, né? Então... O pai da Jill fazia a mesma coisa com ela. Porque... Ele ia seguir... Ela ia seguir os passos dele. Ou não. Ele só tava ensinando lógica pra ela. Mas como ele foi preso... Ela teve que mudar de vida, né? Jill sorriu de repente. Pra que apertar o botão? Agarrou-se perto do baú e segurou o cano da pistola com firmeza. Com um único golpe forte, o vidro se rompeu e linhas finas se espalharam nele com o impacto. Usou a coronha para derrubar um pedaço e cuidadosamente esticou a mão. Retirou de dentro uma peça de cobre hexagonal, gravada com um sorridente sol arcaico. Ela sorriu de volta, satisfeita com a solução. Ê, Jill! Tá aprontando, hein? Cara de quem quer aprontar. Aparentemente, era possível contornar alguns truques da casa. Desde que ignorasse algumas regras do jogo. Ainda assim, correu para a porta sem querer cantar vitória antes de se afastar da câmara solene. Que mané puzzle, cara! Vai se lascar! Pá! Quebrou o vidro. Não vou empurrar a estátua, não. Não vou tampar, não. Nada disso. Palhaçada, viu? Ora, as bolas. Palhaçada. Ainda assim... Ah, tá. Ao retornar para o corredor cor de sangue, que é aquele corredor bem escuro que inclusive toca essa música que a gente tá ouvindo, ó. O corredor do Richard, né? Né que amadorismo no colocar vidro blindado, né, Otávio? Muito amador, cara. Ou então não deu tempo de colocar as estátuas para tampar os ralos. Não deu tempo. E vocês sabem que na versão Trial, que é uma versão extra, né, do Resident Evil 1, que inclusive tem gameplay no canal do YouTube, né, vou deixar na descrição do vídeo gravado. Ia ter uma estátua a mais, que ia tampar o botão, o botão vermelho, né, então você ia ter que empurrar três estátuas, na verdade, né, duas no ralo para tampar os ralos e uma para abrir o espaço do botão vermelho, para achar o botão vermelho e poder apertar. É, cansei, é, exatamente, Felipe, cansei, né. Ao retornar para o corredor cor-de-sangue, parou por um minuto, segurando o brasão enquanto pesava as opções. Ok, então ela já achou mais um crash aqui, ok? Poderia continuar procurando a pessoa que havia trancado a porta, ou voltar para a fechadura de quebra-cabeça e encaixar a insígnia. Por mais que quisesse encontrar sua equipe, Derry estava certo sobre a necessidade de sair da mansão. Se algum outro membro do S.T.A.R.S. ainda estava vivo, certamente buscava um meio de escapar. O olhar pensativo pousou sobre a criatura tétida e destruída que tinha matado, deitado sobre a piscina de um líquido escuro que crescia lentamente e circundava a cabeça esfolada. Súbito ela se deu conta de que queria desesperadamente sair da casa, fugir do ar contaminado e das criaturas pestilentas que habitavam as salas frias e empoiradas, que iria escapar assim que fosse humanamente possível. Cara, eu fico pensando, se a Jill tiver rinite, ela tá lascada, né? Porque, cara, eu já ia morrer, se não fosse pelos zumbis, ia ser espirrando, né, gente? Inclusive, gente, preciso confessar, eu preciso contar pra vocês, preciso contar. Eu comprei um robô aspirador, hoje eu botei ele pra aspirar a casa. Além de ser divertido, porque você tem o controlinho também, então você pode botar ele pra ir onde você quer, senão ele fica ainda aleatório, assim, sabe? E aí eu peguei e coloquei, eu fico brincando com ele, assim, agora vai pra lá, vai pra lá. Não, tá bom, vai, mamãe te leva pra outro cômodo. Aí eu fico brincando, né, eu tive infância, né, gente? Carrinho de controle remoto é que aspira a casa, né? É brinquedo de adulto, gente, brinquedo de adulto. Ó, se alguém for comprar um robô aspirador, me pede que eu gero um link pra vocês, tá? Lá na Amazon, que aí eu ganho comissão. Tá? Não, gente, é... Sim, Edu, eu postei vídeo da lontrinha, que é o nosso mascote do canal, rodando com o aspirador, né, o robôzinho, ela deitada no robôzinho rodando. É porque às vezes o robôzinho, ele bate e ele tem um amortecedor, e aí a lontra tomba, né, e às vezes ela voa, porque ela é muito levinha, né? Mas eu vou depois tentar pôr o Nemesis, tá vendo? Ó, tá vendo que tem um Nemesis de pelúcia ali? Depois eu vou tentar pôr o Nemesis em cima pra ele passear, tá? Ou alguma marca de robô aspirador podia patrocinar nós, hein? Tem várias marcas nacionais, que eu sei, tá? Podiam patrocinar nós pra fazer uns stories girando, 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 girando. Nemesis de urando, assim, mora, eu toquei. Ai, muito bom. Vamos voltar aqui, é... Com a decisão tomada, Jill voltou rápido pelo caminho que fizera, segurando com firmeza o brasão pesado. Já tinha descoberto duas peças das quais os stars precisavam pra sair da mansão. Não sabia do que estava fugindo, mas qualquer coisa seria melhor do que aquilo que deixariam para trás. Então a gente agora vai mudar a perspectiva. A gente vai mudar a perspectiva para o Chris. Mas antes deixa eu... Gente, eu tô com um limite do frio, tá? Então deixa eu só secar o meu nariz aqui, que tá escorrendo. Sobe aqui, seu robô Otário, vamos limpar a casa. Eu amo meninas malvadas. Eu amo soul. Moria empreendedora, mas é, gente. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar o pobre streamer. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai mudar para a perspectiva do Chris, que tá junto com a Rebeca. Não esqueçam, tá? Então, Chris e Rebeca estão andando juntos, então agora a gente vai mudar para a perspectiva deles, ok? Página 139. Rebeca imediatamente se ajoelhou ao lado do bravo, procurando a pulsação na garganta com a mão trêmula. E aqui a gente vê que não foi a Jill que encontrou o Richard, né? Foi a Rebeca e o Chris. Chris encarava mudo o corpo destroçado, sabendo de antemão que ela não conseguiria encontrar o batimento. A ferida escancarada no ombro direito de Richard Aiken estava secando, sem sangue fresco jorrando do tecido mutilado. Ele estava morto. Observou a mão esbelta de Rebeca se afastar lentamente do pescoço do bravo e subir para fechar os olhos vidrados, que já não enxergavam. Os ombros dela se encolheram. Sabe quando você tá assim aí? Né, tipo... Chris se sentiu mal com a descoberta. O especialista em comunicações era um cara otimista e adorável. E só tinha 23 anos. O Richard, ele era o especialista em comunicações do bravo, né? E ele tinha a mesma idade da Jill, né? 23 anos. Nos jogos, o Richard e a Rebeca, eles têm uma relação muito próxima, porque a Rebeca, ela lembra a irmã do Richard. A gente descobre isso no Umbrella Chronicles, que tem um cenário deles, que é o Nightmare, que é um subcenário, um subcapítulo do Mansion Incident, né? Que se passa na mansão. E é antes do Chris e da Jill encontrarem eles dois, né? Foi a porta da sala do Richard que a Jill ouviu bater algumas páginas atrás. Sim, Alicã, sim. Eles estão dentro do mesmo ambiente, mas como a acústica da mansão é muito ampla, porque é uma mansão muito grande e tá vazia, então ecoa muita coisa, às vezes parece perto e às vezes não é, às vezes é perto, mas tá longe. E eles não conhecem a mansão também, né? Então ela não sabia de onde tinha vindo aquele barulho, né? E é meio que ao mesmo tempo enquanto a Jill tá lá resolvendo o puzzle agora dos quadros, eles estão aqui vendo o corpo do Richard, né? Que eles já encontraram sem vida. Olhou ao lado da sala silenciosa, procurando aleatoriamente alguma pista que explicasse a morte do Richard. A sala em que haviam entrado, perto da varanda do andar superior, estava vazia e sem enfeites. Além de Richard, não havia nada. Franzindo o senho, o senho é tipo a expressão, né? Que é o... Aqui, né? Ítalo, o livro é o Conspiração Umbrella, você pode comprar em residentevodatabase.com.br pra acompanhar os próximos episódios com a gente, tá? Então, Franzindo o senho, né? É tipo Franzindo a expressão, né? Sabe? Chris deu alguns passos na direção da segunda entrada da sala, e se abaixou para analisar o chão de labrilho escuro. Havia uma crosta de sangue seco na forma de uma sola de bota entre o corpo de Richard e a porta de madeira simples a três metros de distância. Pensativo, fixou o olhar na porta, segurando firme a bereta. E aí ele pensa, quem o matou está do outro lado, esperando por mais vítimas. Uh! Chris, dá uma olhada nisso! Rebecca ainda estava ajoelhada perto de Richard, com o olhar parado sobre a massa de sangue no ombro fraturado. Chris a acompanhou sem saber exatamente o que devia olhar. A ferida estava estraçalhada por causa da carne que tinha sido desfigurada pelo trauma. Mas era estranho o fato de não parecer muito profundo. Só uma observação. Cara, primeiro, o historical falou, é na sola da bota, é na palma da bota. Eu pensei exatamente isso. Só que eu pensei, é na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. É igual o Ítalo. Exatamente. E cara, só um adendo aqui, tá gente? Muito importante. Lembrando mais uma vez que os livros não são canônicos em relação aos jogos. Os livros só são canônicos em relação a eles mesmos. Tá bom? Estamos entendidos até aqui? Sim. Esse livro foi lançado em 98. Então ele foi baseado no jogo clássico de 1996. E depois, no Umbrella Chronicles, a gente vê que o Richard e a Rebeca andaram juntos dentro da mansão. E quando o Richard foi ferido, quando ele foi ferido, a Rebeca estava junto. Eles foram perseguidos pela Yao, que é o nome da cobra, que significa bocejo, que é o barulho que ela faz. Então, ele não é canônico, tá bom? Só pra vocês entenderem. Porque aqui a Rebeca não viu, só encontrou o Richard já morto. Então, ela não viu o Richard. Ela não encontrou com ele dentro da mansão. Ela acabou de encontrar o cadáver dele. Como é que é o barulho? É o barulho da Yao. É tipo... É isso. Esse é o barulho da Yao, tá? Isso, alguém clipa a Moni imitando a Yao, porque aí vocês param de me pedir pra imitar a Yao. Tá bom? Aí vocês podem ver o clipe, que vai estar eternizado, tá bom? A minha imitação da Yao, ok? Me dá até vontade de bocejar, porque eu fico de bocejo. Tá, onde que tava? Tá. Aí a Rebeca, eu acho que agora, vai falar, né? Está vendo essas linhas roxas que saem dos cortes? E a forma como o músculo foi perfurado aqui e aqui? Apontou pra dois buracos escuros, separados por uns nove centímetros. Cada um cercado por pele, com uma coloração avermelhada, e parecendo infeccionado. São as duas presas da cobra. Da Yao. Tem uma diferença entre uma e a outra de nove centímetros. Imagina o tamanho dessa cobra! Gente, nove centímetros? É isso aqui, mais ou menos. Que é a separação entre as presas. Rebeca estava sentada sobre os calcanhares e olhava pra ele. Acho que foi envenenado. Parece mordida de cobra. Criza encarou. Que cobra fica tão grande assim? Hum... Não, parei. Que horror, né? Ai, Jesus. Ela balançou a cabeça e se levantou. Não faço ideia. Talvez tenha sido outra coisa. Mas não foi a ferida que o matou. Teria demorado horas pra sangrar até morrer. Tenho quase certeza de que ele foi envenenado. Criza estimou ainda mais. Tinha um olho bom pros detalhes. E estava se virando admiravelmente bem, dadas as circunstâncias. Cara, o Chris, ele subestima demais. Demais. A Rebeca. E eu acho legal ele falar do quanto ela é detalhista, né? Porque, assim, ela é uma bioquímica, né? E ela tem 18 anos. Ela é muito jovem, né? Então, eu acho que... Ele tá percebendo que talvez a própria profissão dela exija atenção a detalhes, né? Por exemplo, você tem uma fórmula lá. Se você errar, um detalhezinho já era, né? Não, pior que eu não acho que é machismo não, viu, Alicã? Eu acho que é pela idade dela mesmo, né? Ela é muito nova, né? E ele tá preocupado com ela, né? Quando escreveram esse livro, não se pensavam na história do Zero? Não, Leide. Não. Se pensaram, não comunicaram a S.G. Perry. Né? Se pensavam, ela não tinha sido comunicada. Né? Mas... Mas não. Chris revistou... Rápido... Revistou rápido o corpo de Richard e saiu com outro pente cheio de munição e um rádio de ondas curtas. Entregou ambos para Rebeca e colocou a bereta vazia de Richard na cintura. Olhou para a porta mais uma vez e de volta para Rebeca. Quem o matou voltará... Tá, pra ir. Quem o matou voltará em... Então a gente precisa ter cuidado. Disse ela. Sem nada acrescentar... Não, pera... Inverti os diálogos. Calma. Quem o matou voltará em... E aí ela fala... Então a gente precisa ter cuidado. Sem nada acrescentar, caminhou para a porta e parou. Aguardando. E aí o Chris pensa. Ele dá uma bronca nele mesmo agora, ó. Tenho que parar de pensar nela como se fosse uma criança. Já sobreviveu a maioria da equipe dela. Não precisa ser tratada com condescendência Nem ficar para trás, não esperando. Tipo assim... A Rebeca é muito mais útil do que ela parece. Então... Oh, preciso fazer uma pausa para dar as boas-vindas para a minha sensei, minha professora de japonês. Kanichiwa ou... Konbamuá. Sensei. Foi para a porta e fez um sinal. Ela girou a maçaneta e ambos ergueram as armas ao entrar num corredor estreito. Lembrando que a Rebeca estava sem arma. No episódio passado, no capítulo passado, o Chris achou a arma que era do Forrest e entregou para ela. Tá? E ela até perguntou. De quem era? Aí ele... Ah, tá... Conversou lá. De quem era? Eu preciso saber. Se eu quero sobreviver aqui, eu preciso saber. Não me esconda a verdade. Não me diga mentirinhas. Dói demais. Imagina a Rebeca, né? Tipo... Não me diga mentirinha. Dói demais. Eu já sei que estou sozinha. Tenho bravo. Né? Enfim, vamos lá. Desculpa. Eu passo umas vergonhas aqui. Meu Deus do céu. É no débito ou no crédito? Ah, mano. Bem em frente, havia alguns degraus de madeira. Rebeca, uma chiquitita. Desculpa. Mas você sabe que na época que eu joguei o Resident Evil 1, passava chiquititas. Então, desculpa, gente. É tudo da mesma época, tá? Tá tudo ali. Tá, então... Começar a botar umas referências de chiquititas, tá? Ai, ai. Tá voltando. Já tava, gente. Bem em frente, havia alguns degraus de madeira, que levavam a uma porta fechada. À esquerda, ficava a continuação do corredor, com outra porta no final. Havia sangue espalhado nas paredes, perto dos degraus. E Chris teve a certeza súbita de que era de Richard. O assassino estava atrás daquela porta. Então, eles entraram naquela portazinha, que vai dar, que é o caminho pra aquela sala onde você enfrenta a Yao, né? Você é mais jovem que a gente. O que é chiquitita? Nossa, agora eu me senti a velha. Pesquisa no Google, Bonnie. Você é um jovem pra isso. Pesquise no Google. Pesquise no Google. Chiquititas, tá? Deslocou-se pelo corredor e falou em voz baixa. Vá até aquela porta, até aquela outra sala. Se tiver algum problema, volte aqui e espere. De qualquer jeito, eu retorno. Retorne em cinco minutos. Rebeca assentiu e caminhou pela passagem estreita. É aquela sala onde tem, né, se você seguir reto, tem a sala do Richard. Vai ter um corredorzinho que, no Arrange, você pega a chave da Sword Key. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Tá, onde eu tava? Ah, tá. Rebeca assentiu e caminhou pela passagem estreita. Chris aguardou até que ela entrasse na sala e subiu os degraus com o coração batendo forte contra as costelas. A porta estava trancada, mas Chris viu que havia um pequeno escudo gravado perto da fechadura. Rebeca estava se mostrando mais útil do que ele podia imaginar. Ela já fez o puzzle. Lembra? Ela já fez o puzzle. Pegou a chave que ela lidera e destrancou a porta ampla, verificando a bereta antes de entrar. Ela já fez o puzzle lá dos emblemas, né, dos brasões lá de madeira e o de ouro. Ela já fez, ela já pegou a chave e já entregou pro Chris, que foi o do piano, né, e ela tava toda felisona, né. Bela tentativa, Goulart TV Zero. Eu não tenho monetização neste canal. Parabéns, viu? Vamos lá. Era um sótão grande, tão simples e despretensioso quanto o resto da mansão era ornada. Pilares de suporte de madeira se estendiam do chão ao teto inclinado, e estava vazio, a não ser por algumas caixas e barris contra as paredes. Ó, ele tá descrevendo aqui o que vai ser a nossa primeira boss fight. Não, não precisa banir não, Alicão. Pode deixar, não tem problema não. Chris se dirigiu ainda mais pra dentro, com a guarda levantada enquanto buscava algum movimento. Do outro lado da sala imensa, havia uma parede divisória, com cerca de um metro e meio por três, perto do fundo do sótão. Parecia uma estrebaria, e era a única área que não se podia ver. Chris caminhou devagar até lá. As botas contra o chão de madeira enviavam ecos vazios através do ar frio. Esgueirou-se até a parede e apontou a bereta por sobre a divisória a olhar pra baixo com o olhar disparado. Nada de cobra. Mas havia um buraco pontudo, perto das tábuas entre as duas paredes. Trinta centímetros de altura, por uns sessenta de largura. E um cheiro estranho, acre, de almíscar, como o odor de algum animal selvagem. Franzindo o senho por causa do odor, é aquele... Sabe, tipo... Chris começou a se afastar. E parou, curvando-se para a frente. Havia uma peça redonda de metal, perto do buraco, como uma moeda do tamanho de um punho pequeno. Havia algo entalhado nela, uma forma crescente. Chris fez o contorno e entrou na estrebaria, mantendo um olhar atento no buraco, ao se abaixar para pegar o pedaço de metal. Era um disco de cobre de seis lados. Com uma lua, um belo artesanato. Que é o Mooncrest. Chris pulou para... Não, de dentro do buraco veio um som leve e escorregadio. Cara, nossa, eu devia ter baixado a música da Boss Fight. Não, 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 não. Eu tenho que pôr, gente, desculpa. Eu vou ter que pôr a música da Boss Fight aqui. Vocês me perdoem, mas eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho. Nossa, não, não, a... Young, Boss Battle Music. Calma aí... Calma. Vou tirar essa e vou colocar a música da Boss Fight. Calma. Calma, gente. Porque às vezes eu desci das coisas de última hora aqui. Tudo bem da... Vamos lá. Chris pulou para trás, mirando na abertura, enquanto se movia. Recuou rápido, até que os ombros voçaram a parede do sótão. Em seguida começou a se esgueirar para longe. E um cilindro negro se lançou da abertura. Absurdamente rápido. Tinha o diâmetro de um prato e acertou a parede a centímetros de sua perna direita. Com o impacto, parte da madeira se esmigalhou. Puta merda, é uma cobra! Um maiúsculo cobra. Chris tropeçou à medida que o réptil gigante se impertigava, fazendo o corpo escuro se soltar mais e mais da parede. Ergueu-se, se vilando, levantando a cabeça na altura do peito dele e expondo presas úmidas. Ela deu uma bocejada. Chris correu até o meio da sala e se virou, atirando na cabeça gigantesca em formato de diamante. A cobra emitiu um ruído estranho, como um asso bio, assim que um tiro atravessou um lado de sua boca estancarada, perfurando a pele esticada. Para baixar a música? Desculpa. Mas não vou ler tudo de novo não, tá bom? Foi ao chão e chicoteou na direção dele com um único movimento do corpo musculoso, de pelo menos seis metros de comprimento. Chris disparou de novo e um pedaço de carne escamosa irrompeu da parte de trás da cobra, com sangue negro jorrando da ferida. Com outro silvo estrondoso, o animal se ergueu na frente dele e a cabeça ficou a apenas alguns centímetros da arma de Chris. O sangue se esvaía pelo buraco na boca. E aí o Chris pensou, né? Vamos pôr até a música de novo aqui, repeteco. Os olhos! Acerte os olhos! Chris assistiu Harry Potter. Mentira que não tinha Harry Potter! Os olhos! Acerte os olhos! Chris puxou o gatilho e a cobra caiu sobre ele, derrubando-o. O corpo dava solavancos violentos. O rabo bateu em um dos pilares grossos de sustentação com força o bastante para rachá-lo. E Chris lutava para livrar os braços presos e pelo menos machucá-la antes que ele próprio morresse. Quando subitamente o corpo frio e pesado amoleceu e se vergou no chão. Chris Como a Rebeca faria? Ela ia fazer a faixinha? Rebeca correu para a sala e parou de repente, encarando o réptil monstruoso. Uau! A Rebeca. Uau! Chris apoiou a bota contra um dos pilares de madeira e, com um tremendo empurrão, conseguiu se desvencilhar do corpo grosso. Rebeca agachou para ajudá-lo a se levantar com olhos arregalados. Olharam a ferida que tinha matado a criatura, o buraco negro e líquido onde era o olho direito obliterado por uma bala de 9 milímetros. Você está bem? Perguntou ela, com brandura. Chris balançou a cabeça positivamente. Talvez algumas costelas machucadas, mas e daí? Estiveram a centímetros da morte certa e só porque tinha parado para... Segurou o brasão de cobre com a outra mão, para poder aliviar os dedos cerrados no metal. Cara, o Chris devia estar segurando esse troço assim. Dá para fazer um filme com essa narração e a música. Havia segurado a peça ao longo de todo o ataque sem nem perceber e, olhando agora, teve a certeza de que era importante de algum modo. Aí ele pensa, talvez por você quase ter virado comida de cobra por pegar isso? Achou alguma coisa? Não, ele perguntou para ela. Achou alguma coisa? Deixa eu voltar a música de fundo, calma aí. Rebeca negou. Uma mesa, umas prateleiras, afinal, para que serve isso? Chris encolheu os ombros, olhando novamente o buraco ensanguentado onde antes era o olho brilhante da cobra. Estremeceu involuntariamente, pensando no que teria acontecido se tivesse errado o último tiro. Talvez a gente a descubra de algum jeito no caminho, disse ele em voz baixa. Bem, vamos sair daqui. E aqui, lembrando, o Chris, ele não sabe ainda do puzzle dos Crashs. Só quem sabe é a Jill, o Barry e, claro, o Esther, né? Mas a Jill e o Barry sabem, porque eles já viram. O Chris não chegou ainda lá, então ele nem sabe o negócio dos Crashs, né? Rebeca devolveu a insígnia e saíram correndo juntos do só tão frio. Ao fechar a porta, Chris, de repente, se deu conta de que, embora não se importasse antes, agora ele, com certeza, odiava cobras. Chris ficou com trauma, né? É isso aí. Ai, ai, agora a gente vai mudar mais uma vez a perspectiva da leitura aqui, gente. Barry e o Wesker. E eu preciso dizer que eu gosto muito. Eu adoro, porque a gente não tem isso nos jogos. Que é a visão, a perspectiva do Barry, né? E dele conversando com o seu chantageador. Né, então... E ele enfrentou uma no 6, coitado. Pois é, tá aí na coitada do Chris. O Chris é a definição de enfrentar os seus demônios, né? Caraca. Tipo, tem fobia? Problema seu, né? Ai, ai, vamos lá. Vamos começar aqui. Cansado, Barry subiu a escada do salão principal. O terror que fazia doer a boca do estômago aumentava a cada passo. Tinha verificado todas as salas da ala leste e saído de mãos vazias. As mesmas imagens horríveis passavam várias vezes pela cabeça ao caminhar penosamente pela escada. Kathy, Moira e Polly, assustadas e sofrendo nas mãos de estranhos em sua própria casa. Porque o Esker falou pra ele que a Umbrella tava de olho na família dele. A família dele tava refém da Umbrella. E não é verdade, né? O Esker tava blefando. Pois o Esker, o Esker, o Barry não tinha como saber, não tinha zap pra mandar a mensagem. Sabe quando te manda o sequestrador? Te manda, te liga, né? Aqueles, aqueles negócios de sequestrador que te liga lá da cadeia. Que aí fala assim, eu tô aqui com a sua filha. Aí, tipo, você tá conversando com a sua filha no zap porque ela tá no quarto e você tá, sei lá, na sala. Né? E aí vocês tão conversando ali e tal. Tipo, ah, pega uma água pra mim. Tipo assim. Tô aqui com a sua filha. Ah, é? Poxa vida. Filha, tão ligando aqui que você tá sendo sequestrada, é verdade? Claro que não. Tô no andar de cima, lá no quarto. Então. Kathy sabia a combinação do cofre de armas no porão. Mas as chances de ela conseguir descer antes de alguém entrar. É tipo, ele é, o Barry, ele é um especialista bélico, tá gente? É sempre muito importante a gente se lembrar disso. Tá? Então ele tem um cofre com armas em casa. E depois a gente vai descobrir no Revelations 2, né? Que, inclusive, esse cofre, que é parte do trabalho dele, né? Então não é condenável, né, gente? Esse cofre, um dia ele esqueceu aberto. E a Moira e a Polly foram curiar, né? Porque é crianças fazendo merda, né? Tem até um perfil no Twitter, crianças fazendo merda. E aí ela pega e atira na Polly sem querer. E a Polly vai pro hospital, mas não morre, né? Graças a Deus, né? Ela fica viva. Mas a relação da Moira com o Barry muda pra sempre. Né? Ela fica com Daddy Issues. Porque o Barry, na hora do nervoso, culpa ela, né? Esse tipo de coisa, né? Barry chegou ao final do primeiro lance e tentou respirar fundo. Kathy nem sequer pensaria em correr pras armas se ouvisse alguém tentando arrombar as janelas ou as portas. A prioridade seria ir até as meninas e se certificar de que estavam bem. E aí ele pensa. Se eu não encontrar os brasões logo, nada vai ficar bem. Eu mudo a voz da gente pra fazer o Barry. Porque eu imagino o Barry assim com aquela voz assim, tá? Não vira telefones nem rádios em nenhum lugar da casa. Se o Wesker não pudesse chegar ao laboratório, como iria contatar as pessoas da White Umbrella e deter os assassinos? Tipo assim, como que o Wesker vai deter essa galera se eu não tenho telefone por aqui? Barry já começou a... Hum, talvez ele esteja blefando. Mas e se não? Né? Barry foi à porta do andar superior que levava a ala oeste. A única esperança era que Jill ou Wesker tivessem encontrado as três peças restantes. Não sabia onde o Wesker estava. Embora não houvesse dúvida de que o cretino apareceria em breve. Mas Jill provavelmente ainda estaria vasculhando o andar superior. Poderiam dividir as salas que ela não havia verificado e pelo menos excluir as áreas menos prováveis. Se não pudesse localizar nenhuma outra insígnia, ele teria de voltar pela ala leste e começar a destruir os móveis. Abriu a porta que dava para o corredor vermelho, perdido em pensamentos. E em seguida se deparou com Chris Redfield e Rebecca Chambers enquanto saíam da porta à direita. Tipo, ele estava lá andando, bonitão, tauraurao, tiriririu, tauraurao... Puta merda, esse Wesker já vai me chantagem, eu ia dar putão. Ui, Chris! Chris! O rosto de Chris se iluminou, com um sorriso amplo e radiante. Barry! O jovem avançou e o abraçou com força, depois se afastou, ainda sorrindo. Meu Deus, que bom ver você! Estava começando a pensar que eu e Rebecca éramos os últimos vivos. Cadê a Jill e o Wesker? Barry forçou um sorriso. Ao buscar uma resposta aceitável, sentindo-se quase nauseado com a culpa. Não foi fácil mentir pra Jill, mas conheci o Chris há anos. Assim, o Chris e o Barry têm uma relação, né, gente? Foi o Barry que recrutou o Chris. Então, né, era como se fosse, sei lá, uma figura paterna pro Chris. Porque o Chris e a Claire são mortos, né? E aí ele pensa, Kathy e as meninas mortas. E aí ele vai responder. Jill e eu fomos atrás de você, mas todas as portas naquele hall estavam trancadas. E quando a gente voltou para o lobby, o capitão tinha ido embora. Desde então, a gente tem procurado vocês dois e tentado achar um jeito de sair. Barry sorriu com maior naturalidade. É bom ver você também. Com vocês dois. E aí ele pensa. Pelo menos essa parte é verdade. Tipo, ele tá feliz de ter encontrado os dois, né? Mas ele não mentiu, assim. Ele mentiu. A parte da Jill, ele não mentiu. É verdade. E do Wesker, né? Do Wesker, ele mentiu. Do Wesker, ele mentiu. E aí o Chris fala. Então o Wesker simplesmente desapareceu? Barry a sentiu desconfortável. É. E a gente achou o Ken. Um dos demônios acabou com ele. E ele tá falando do Ken aqui, né? Chris suspirou. Eu vi. Forrest e Richard morreram também. Barry sentiu uma onda de tristeza e engoliu em seco. Imaginei ele, tipo, ser uma droga, assim. De súbito, odiando o Wesker ainda mais. Porque só ele sabe, né? Da verdade. As pessoas para as quais o Wesker trabalhava haviam feito isso. E agora queriam acobertar tudo. Evitando a responsabilidade por suas ações. E aí ele pensa. E goste ou não, vou ajudá-los a fazer isso. Barry respirou profundamente e buscou na memória uma imagem da esposa e das filhas. Tipo, quando ele se sente culpado, ele tem que pensar na família dele. Pra ele não se sentir culpado. Mas eu tô fazendo isso por elas. É o Do It For Her, né? Do Homer. O meme do Do It For Her. É o Barry olhando, tipo, as fotos da Moira e da Polly. Tampando lá, né? Formando só o Do It For Her. Faça por ela, né? Do It For Them, no caso, né? Dio encontrou uma porta nos fundos. E a gente acha que pode ser uma saída. Só que ela tem uma fechadura estranha. Tipo, um quebra-cabeça. E a gente tem que colocar todas as peças pra abrir. São quatro brasões de metal feitos de cobre. Dio já pegou um e o resto deve estar escondido pela anunção. Barry baixou a voz por conta do sorriso repentino de Chris, que pegava algo no colete. Alguma coisa tipo isso? Barry encarou o brasão que Chris mostrava e sentiu o coração acelerar. É! É um deles! Onde você achou? Foi Rebecca quem falou sorrindo com timidez. Ele teve que enfrentar uma cobra gigante pra conseguir. Uma cobra bem grande. Acho que ela foi afetada pelo acidente. Apesar de que um vírus assim... É raro. Barry pegou o brasão de modo tão casual quanto pôde. Enrugando as testas. Acidente? Chris assentiu. A gente achou algumas informações que indicam a existência de algum tipo de instalação de pesquisa secreta nesse imóvel. E alguma coisa com que eles trabalhavam vazou. Um vírus. Espera só por aqui. Ah, obrigada, Eliefe. E aqui, lembrando que o Chris encontrou o Keeper's Diary. E a Rebecca ficou lendo vários documentos, né? Então... O que eu faço pra dormir? Então... Enfim, então eles sabem do acidente, né? O Barry, tá? Né? E a... E a Jill não sabe. A Jill só imagina, mas ela não sabe. E aí, vamos... O Chris falou, né? Alguma coisa com que eles trabalhavam vazou o vírus. Um vírus que aparentemente infecta mamíferos e répteis. Acrescentou Rebecca. Não só espécies diferentes, famílias diferentes. Certamente infectou a Mia, pensou Barry sombriamente. Sua expressão carrancuda se aprofundou, fingindo preocupação à medida que tentava inventar uma desculpa pra escapar. O capitão não se aproximaria a não ser que estivesse sozinho e estava desesperado pra pôr a peça de cobre no lugar e provar que ainda estava a bordo. Cooperando, e que convencera o resto da equipe a ajudá-lo a procurar. Podia sentir o segundo se esvaindo e o metal ficando mais quente debaixo dos dedos suados. A gente tem que avisar os federais sobre isso, disse ele, enfim. Uma investigação completa, apoio militar, quarentena da área... Chris e Rebecca concordaram. E mais uma vez, Barry quase se sentiu esmagado pela culpa. Se ao menos eles não confiassem tanto. Mas pra fazer isso, a gente precisa encontrar todos os brasões. Jill pode ter localizado outro a essa altura, talvez até os dois. E aí ele pensa, rezo por isso. Você sabe onde ela está? Perguntou Chris. Barry assentiu, pensando rápido. Quase certeza, mas esse lugar é tipo um labirinto. Ah, por que vocês não esperam no salão principal enquanto eu vou atrás dela? Assim a gente pode organizar a busca e fazer um trabalho melhor. Sorrindo, sorriu, esperando ser mais convincente do que parecia. Mas se a gente não voltar logo, continuem procurando as peças. A porta dos fundos fica no final dos corredores da ala oeste, no andar térreo. Chris encarou por um instante e Barry podia ver as perguntas se formando em seu olhar sagaz. Perguntas que não estava apto a responder. Por que se separar? E que tal encontrar o capitão desaparecido? Como ele podia estar certo de que a porta dos fundos é uma rota de fuga? Esse Barry sabe demais. Ele está sabendo muito. O que ele sabe que a gente não sabe? E aí ele pensa. Por favor, por favor, façam o que eu digo. Certo, disse Chris com relutância. A gente espera. Mas se ela não estiver onde você acha que está, volte para nos pegar. A gente tem mais chance de conseguir sobreviver se ficar junto. Barry concordou e antes que Chris pudesse dizer mais alguma coisa, ele se virou e correu pelo corredor escuro. Barry viu a hesitação nos olhos de Chris. Chris ouviu a incerteza em sua voz. E com suas palavras finais, se sentiu desesperado para avisar um amigo sobre a traição de Wesker. Sair dali era a única forma de evitar falar algo de que talvez se arrependesse. Algo que poderia matar a sua família. Ele não pode falar para o Chris. Talvez porque ele também saiba na natureza impulsiva do Chris. Tipo, conta para o Chris. O Chris vai lá e arrebenta a cara do Wesker. Aí o Wesker vai lá, conta para a Umbrella. E a Umbrella mata a família do Barry. Tipo, imagina tudo isso se passando na cabeça do cara, né? Assim que ouviu a porta que dava para a varanda se fechar, acelerou. A toda velocidade. Havia um zumbi morto perto da porta que levava a escada. E Barry passou por cima dele. O mau cheiro diminuiu ao percorrer a passagem. Superou os degraus de três em três, enquanto a consciência o censurava sem piedade, lembrando de sua deslealdade. E aí ele pensa, né? Você é um mentiroso, Barry. Usando os amigos, como o Wesker o está usando você. Brincando com a confiança deles. Você poderia ter falado o que estava acontecendo e deixado que eles ajudassem a pôr um fim nisso. Barry afastou os pensamentos ao chegar à porta da varanda coberta, batendo com violência o objeto de metal. Ele não podia riscar e não iria. E se o Wesker estivesse por perto e tivesse ouvido? O Capitão o chantagearia com sua família. Mas, uma vez que Chris e os demais soubessem a verdade, o que impediria o Wesker de matá-los? Se ele ajudasse o Wesker a destruir as evidências, o Starrs não poderia provar nada e o Capitão poderia liberar todos. Então ele está aqui pensando que agora ele pode salvar não só a família, mas todos os Starrs. Tipo, se eles não souberem, está tudo bem. O que os olhos não veem, o coração não sente. Barry alcançou o diagrama ao lado da porta dos fundos e parou, analisando. Um alívio doce e confortante inundou seu corpo. Três das quatro aberturas estavam preenchidas. O sol, o vento e a estrela estavam no lugar. Era o fim. Agora só ia colocar o do... o do... da lua, né? A Jill encontrou dois. O Wesker estava com um, que ele ficou puto e já colocou no lugar para acelerar as coisas, porque agora ele vai ter que procurar o medalhão do lobo. e agora o Chris entregou o quarto para ele. Então fechou. E aí ele pensa. Ele pode ir para o laboratório agora, impedir os assassinos, não precisa mais da gente. Posso voltar e manter a equipe ocupada enquanto ele faz o que tem que fazer. O DPR vai chegar uma hora e a gente pode esquecer o que aconteceu. DPR é RPD em português, tá gente? Departamento de Polícia de Raccoon, né? Porque é Raccoon Police Department, em inglês por isso RPD, né? Estava tão exultante que não ouviu os passos abafados no caminho de pedra atrás dele. Portanto, não percebeu ninguém... não percebeu ninguém até surgir a voz branda de Wesker. Por que não completa o quebra-cabeça, senhor Burt? Barry deu um pulo, assustado. Olhou para Wesker, desprezando o rosto convencido e insosso por trás dos óculos escuros. Wesker sorriu, apontando com a cabeça o brasão de metal na mão de Barry. Está bem. Murmurou Barry friamente e encaixou a última peça. Ouviu-se um som metálico grosso de dentro da porta. Wesker passou por ele, abrindo a porta e revelando um pequeno e bem equipado depósito de ferramentas. Barry espiou lá dentro e viu a saída na parede oposta. Não havia nenhum diagrama ao lado dela, nem quebra-cabeças loucos para decifrar. Kathy e as meninas estavam a salvo. Com uma pequena reverência, o Wesker exortou Barry a entrar na cabana, ainda sorrindo. Tipo, vai primeiro. O tempo urge, Barry, e a gente ainda tem muito o que fazer. Barry olhou para ele, confuso. Como assim? Agora você pode ir para o laboratório. Bem, houve uma pequena mudança de planos. Olha, acontece que preciso encontrar mais uma coisa e tenho uma ideia de onde pode estar, mas isso implica alguns perigos. E até aqui você fez um trabalho tão bom que quero que você venha comigo. O sorriso de Wesker se transformou em uma risada forte, uma lembrança fria e impiedosa daquilo que estava em jogo. Na verdade, infelizmente, vou ter que insistir para que você venha. Depois de um instante longo e horrível, Barry concordou, sem poder resistir. O insistir aqui, em itálico. É tipo aquele, ah, não, não quero. Não, mas eu insisto. Não, mas eu insisto. Que você aceite o meu convite, a minha ordem. Eu insisto. E assim a gente conclui o capítulo 12 do livro A Conspiração Umbrella. Se você não tem ainda o seu livro, não esquece de comprar na nossa lojinha residentivadatabase.com.br Lembrando que quem tem Amazon Prime, quem tem Amazon Prime, pode aproveitar o frete grátis. Então, já compra lá os livros. Beleza?